Música Está começando mais um Antenados Pergunta para todo o Brasil, no Antenados na tela da Boas Novas. Nós estamos iniciando uma série com grandes líderes religiosos do Brasil, para debater um pouco sobre Bíblia, sobre fé, sobre intolerância e sobre a sociedade. Hoje será um grande programa e eu quero apresentar para você as pessoas que vão nos ajudar hoje a debater e a perguntar para o nosso convidado. Está aqui ao meu lado o Níger Martins, que estará também me auxiliando, junto com o nosso convidado. E vamos conhecer um pouco do nosso convidado do Antenados Pergunta de hoje. Balao Ivanidos Santos, interlocutor da Comissão de Combate à Intolerância Religiosa e conselheiro estratégico do Centro de Articulação de Populações Marginalizadas. O nosso convidado do Antenados Pergunta de hoje é o Balao Ivanir dos Santos. Obrigado por aceitar o convite. É um prazer sempre estar aqui na semissora, conversando com vocês e todos os seus telespectadores. O senhor se sente à vontade se nós nos dirigimos ao senhor como o Ivanir dos Santos? Sem problema, imagina a Ivanir mesmo. É meu nome, né? No Antenados a gente geralmente começa nos assuntos mais sensíveis, mais pesados, para tirar um pouco das pedras do caminho e depois continuar o nosso papo. Nós tivemos aqui, em um dos primeiros episódios, um grande amigo seu de luta social, que é o Marcos Amaral, um pastor evangélico. E naquela situação foi interessante. Nós fizemos uma pergunta sobre o relacionamento de vocês, porque toda vez que se aproxima um pouco algumas religiões, principalmente religiões afros, com igrejas ou líderes evangélicos, sempre dá um desconforto geral. Hoje, provavelmente, ou o senhor, nós vamos apanhar muito, só por causa, porque estamos aqui no mesmo ambiente, conversando um pouco, mas vai ser muito interessante. Naquela ocasião, o Marcos deixou bem claro que ele trabalha e concorda muito com frentes sociais, e é por isso que vocês têm sobre a questão da igualdade religiosa, ou então a questão da intolerância, trabalho muito forte em cima disso, mas também ele deixou muito claro, olha, André, eu não concordo, talvez em nenhum ponto, talvez sobre a questão da visão da fé e da religião deles, mas isso não me impede de bater papo, de sentar e lutar por alguns ideais que são em comum entre nós. Você tem conhecimento bíblico, parece que me fez teologia, ou... Não, eu estudei pedagogia na faculdade católica, onde eu tinha teologia, então alguma coisa eu sei. Já, já, sempre. A visão evangélica baseada na Bíblia, quanto à questão das religiões afros, do canoblé, muitas pessoas usam a palavra macumba, não sei se é uma palavra que denigra ou não, como vocês recebem isso, mas se derivam, se dizem, olha, isso é coisa do diabo, de satanás, ou uso até, é coisa do capeta. Quando alguma pessoa, um pastor, fala isso de púlpito, ou alguém numa conversa, fala dessa maneira, assim, ah, isso é coisa do capeta, você recebe como essa fala? Você entende que existe intolerância envolvida nisso? Você se sente insultado? Como você recebe quando isso é colocado dessa maneira? Primeiro, macumba é um tom pejorativo, porque macumba é um instrumento, né? Ok. Essa é a primeira questão. Segundo, eu tenho pena dele. Ele demonstra, primeiro, um grande ignorante, inclusive sobre a própria Bíblia que ele segue. Você entende que a Bíblia não condena? A Bíblia não condena. Se você observar, a Bíblia, o Antigo Testamento, é bem da Torá, bem das práticas, né, dos hebreus. Certo? Então, parte do que eles condenam da nossa prática, está relatado lá. O que foi o primogênito? Quando você imola o carteiro e coloca na porta. Certo? E quem conhece um pouco essa Escritura, você vai ver que Cristo nunca condenou oferenda. Ele era hebreu. Ele até diz, alguns até dizem o contrário, que quando você for entregar uma oferenda no altar, reconcilie com o seu irmão, ou outros dizem com o seu inimigo. Certo? Como a Bíblia é uma fonte de várias falas e de vários relatos, o homem dá a interpretação que ele acha e lhe convém, a partir de uma lógica filosófica e teológica, e baseada na filosofia grega e na cultura romana. E observa que parte daquilo que ele diz da minha religião foi justamente a justificativa que levou Cristo à cruz. Ele era chamado de feiticeiro. Ou não era? Ele foi acusado de ser feiticeiro. Ele fazia coisa do demônio. Então, essa é uma contradição muito grande. Então, quando um pastor faz isso, ele é como se estivesse condenando o próprio Cristo, que ele diz que segue. Ok? Porque há o cristianismo no seu início, nos seus primórdios. Ok? E depois há o cristianismo no Novo Testamento, baseado no que Cristo falou. Cristo não deixou nada escrito. Ele era de uma cultura oral. E se você observar, o Antigo Testamento é escrito quando os hebreus não querem perder a sua forma religiosa. porque é a palavra que é sagrada. E é o que nós seguimos de uma certa forma até hoje. E se você observar na própria Bíblia, está lá. O que que era oferenda? Não é? É quando Caim e Abel é expulso do paraíso, para se estar com Deus, ele oferecia o melhor da sua colheita, o melhor da sua criação. Então, eu lembro que eu encontrei com um pastor, justamente, moçambicano, agora numa viagem que eu vou fazer a África, ele dizia para mim assim, mas as religiões tradicionais são antibíblicas. Eu digo, quando? Que isso é pastor? Aí eu expliquei para ele. Ele não sabia. E se você observar, você tem que observar que os hebreus são de origem de 12 tribos de nome dos africanos. E o mais engraçado é que eles ainda se tornam um povo hebreu no Egito, na África. E os mandamentos entregues da mão de um africano, que era Moisés. E ainda na África, no Monte Sinai, que está lá até hoje. Ok? Então, você observa, às vezes, que pela informação, como você vai lendo algumas coisas, você vai mudando de acordo com o tempo. Então, se ele for querer... A Bíblia é um livro muito diverso, ele pode falar de um aspecto da Bíblia, de um sacerdote em algum momento, de algum grande sábio, que foi algum apóstolo, ele pode falar a partir disso. Agora, ele não pode afirmar só pela Bíblia, porque você vai encontrar tanto coisa que vai demonizar como coisa que vai ressaltar. Então, depende de que ponto de vista se segue. E se você observar, mesmo entre os evangélicos, não há unidade com relação a isso. Não há uma unidade. Não há. Deixa eu apontar um pouco as falas, que eu acho interessante, porque hoje, entre os evangélicos, eu acho assim, existe sim uma concordância, vamos dizer assim, literal do conceito, mas não sei se na prática isso se desenrola. Mas uma coisa que talvez seja perigosa, no que foi colocado, um pouco sobre Jesus foi, de fato, foi chamado talvez de feiticeiro e tudo, até porque as pessoas não tinham conhecimento de quem ele era. A partir do momento de descobrir, ah, bem, ele é o filho de Deus, ele vai se tornar... Claro, depois. Hoje a gente vê. Ele vai se tornar depois. Estou falando assim, naquele período, vamos saber, naquele período, no momento que ele viveu, como ele viveu, quando ele aprendeu a levitar, quando ele multiplica o ponho, vem que para um exame lá, pode ser feitiço. Estou te chamando justamente quando você, um evangelho, diz que a minha prática é demoníaca, estou falando justamente sobre isso, né? A utilização que se tem de uma coisa e de outra, de acordo com o estabilismo, o status quo. É isso que eu quero dizer assim. Ele foi vítima, o que não pode dizer assim, ele é uma grande vítima, justamente desse tipo de pensamento. Entendi, entendi. Deixa eu me reportar ao Antigo Testamento, foi muito colocado para embasar muitas falas. Em Deuteronômio, eu vejo muitas passagens no sentido de, olha, não se mistureis com adivinhadores, com prognosticadores, com pessoas que falam com mortos ou com espíritos. O próprio Antigo Testamento, de alguma forma, ele pontua muito do que hoje nós escrevemos. Mas quem fala isso? Ser prática do... Mas quem fala isso? A lei mosaica? A lei mosaica, Deuteronômio, a lei mosaica, a Bíblia é sagrada, né? Nós temos como a Bíblia, mesmo sendo oral, esquina por homens, nós entendemos. Mas mesmo dentro da Torá, mesmo dentro da Torá, isso, eu já vejo o seguinte, você tinha esse problema, porque eu já vejo o seguinte, o Cristo, né? Eu não quero falar do Filho de Deus, porque eu respeito o Filho de Deus. Não, não, claro, claro. Eu quero falar daquele que viveu com os essênios. observa, né? Não é, porque... E que eram herbalistas, né? Aquele que tinha uma prática, justamente, né, de fazer algumas coisas envolvidas pelas forças da natureza, que o Moisés também faz ao mesmo tempo. Nós não entendemos a forma. Vocês podem não entender isso. O que eu estou falando assim, o problema até é de entendimento. É o que você está falando do seguinte, não, não, é da leitura da Bíblia. Você acredita na Bíblia? Olha só. Isso é interessante. Qual a visão da Bíblia? Eu vou te dizer uma coisa, eu sou gavado com uma evangélica. Não tinha. Eu tenho surpresa. Então, eu vou dizer o seguinte para você. Não, não é para mim. Então, eu já vejo o seguinte. Para mim não. Ela me disse uma coisa uma vez, muito bonita. Eu falando, não sei o que, da Bíblia e tal, eu disse assim, não fala sobre isso, Ivaninho. Porque a Bíblia é a experiência de um povo com Deus. Então, eu já vejo bem, se ela é uma experiência de um povo com Deus, esse povo é o povo hebreu. Vamos lá. Mas você acredita na Bíblia? Vamos chegar lá. Este povo é o povo hebreu. Certo? Este povo, se você falar com qualquer judeu hoje, ele tem 5 mil anos, que é o que eles dizem. Então, no ano 5 mil e pouco. Há povos na África que, se há de convir, que o Criador começou a sua obra pela África. Foi lá que ele criou o primeiro homem. Não foi nem em Roma, nem na Grécia. Foi na África. Mas não há nenhum problema com isso. Não, sim. Mas estamos falando justamente sobre isso. na África. Então, você vai observar que a Póvora Nova tem mais de 30 mil anos. As suas experiências não são relatadas nesse livro. Como livro. Certo? É um livro muito importante. Né? Como livro, como fonte de... Vou dizer mais pra você. Como fonte de sabedoria. Você não acredita que é a palavra de Deus. A palavra de Deus ele diz até hoje pra quem ele quer. Quem diz pra você que Deus só falou pra você o que você interpreta Isso é você que está dizendo. Não, já bem. Mas é o que se dizem. As pessoas, quando falam uma verdade absoluta, elas falam como se fossem representantes. O senhor não me leva a mal. Mas uma pessoa que se é formada em filosofia e teologia, né, que aprende a interpretar, não pode dizer que ele é o legítimo representante da palavra sagrada. porque o sagrado vai se expressar o sagrado vai se expressar aonde Deus quiser na prática e no pão onde ele quiser. Eu não me levo a mal. E tem certeza que você também não vai me levar a mal. Claro que não. Eu entendo na Bíblia como sendo palavra de Deus. Eu respeito isso. E por isso eu acredito que a existência da humanidade tem seis mil anos. Não tem trinta mil. Porque é o que está lá. E outra coisa, a questão do sacrifício é diferente, completamente diferente do que você está falando. Se quiser pegar a Bíblia eu respeito e você fala assim, mas eu não acredito na Bíblia. Aí tudo bem. Agora se quiser pegar a Bíblia aí não tem base do que você falou. São campos diferentes. Se a gente discutir sociologicamente, tranquilo. Agora se discutir teologicamente o que você falou não procede. Mas dentro da sua visão não. A gente está falando o seguinte na sua visão teológica da minha não. Não, dentro da Bíblia. Dentro da Bíblia. E se você é especialista ou não? Não. É verdade. E se você é especialista ou não? É isso que eu estou querendo dizer. O que eu estou te falando é que tem outras verdades ou tem sabedorias que não é só essa. É isso que eu estou tentando dizer. O que eu quero pontuar é o seguinte. Quando você fala assim a sua visão sociológica, filosófica, ok. Bíblicamente, aí não. Porque bíblicamente o sacrifício animais foi anulado do sacrifício de Jesus. Aí eu não posso entrar aqui agora porque não sou eu entrevistado. Senão eu vou conversar. Aí vai virar debate e não pergunto. Mas o que você acredita é o que está na Bíblia. Não, veja bem. O que está na Bíblia. Vamos materialmente. Vamos materialmente. Você só considera essa convidão. Você deve em conta o papel de Melquisedeque, o Etíope, que era o sacerdote de Abrão. Sim, que para a Bíblia você fala isso aquizinho dele. É isso que é o problema. É isso que eu estou tentando dizer para você. Não, veja bem. Para nós é um problema. Veja bem. Quando você anula outras histórias... Não, mas não anulou história nenhuma. Calma. Calma. Você acabou dizendo que a Bíblia fala pequenininho dele. Claro, porque a Bíblia não vai narrar tudo sobre tudo. E a Bíblia fala uma série de outras coisas pequenininhas. Não. Não, veja bem. A Bíblia, inclusive, ela vai omitir quase totalmente... Não, omitir não. Omantinho, só um minuto. Ela foi escrita por homem, gente. Né? E o homem quando escreve, o homem quando escreve, os seus interesses também entram. Já bem, do ponto de vista literato, se você observar, tu quer ver uma coisa que é importante? Onde estava ele dos 13 aos 30? Tu acha que não tem relato sobre isso? Como é que uma pessoa que você sabe o início da infância dela, que você sabe depois quando ela aparece, depois na... Onde ele estava dos 13 aos 30? É impossível que essa lacuna, esta lacuna, é uma lacuna importantíssima, talvez, para se explicar vários mistérios, ela não é... Ninguém saiba. É onde está a nossa diferença. 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 Essa vida, essa experiência dele, né? Nesse período, ninguém sabe. Então, o que eu estou dizendo o seguinte, o que eu estou tentando explicar é, eu não discordo da Bíblia. Só que você não entende ela como palavra de Deus. Não, veja bem. Eu vejo a minha fé religiosa, não. Isso. O oráculo de Ifá. Eu entendo. Entendeu? Mas é isso que eu queria... 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 A gente estourou tudo aqui. A gente estourou tudo aqui. A gente estourou tudo aqui. Estava dito o seguinte, Deus, você vai me ler por sinais. Quem é estudioso sabe disso. Da Bíblia sabe disso. É bem, era justamente o oráculo. Né? Você sabe que... Se você sabe, o estudioso sabe, que a escolha de Judas, né? Para cumprir o papel que ele ia cumprir, para que Cristo cumpra o seu destino, o que é que foi que Deus Cristo foi determinado. Os estudiosos sabem disso. Eu não sou estudioso. Mas essa informação eu tenho. Eu sou estudioso. Eu sei. Vamos rápido, Brick. Daqui a pouco a gente volta. Eu estou apenas te mostrando, comece independente da... Agora, como livro sagrado de um segmento religioso, eu sou obrigado a respeitar. Porque ele é um livro sagrado daquele segmento. Entendeu? Acho que a minha prática religiosa, por mais que você não concorde com ela, você é obrigado a respeitar. E acho que a gente diferenciou. Aí estão os campos, né? Que eu acho que é o ponto que a gente queria chegar. E acho que foi colocado. Eu acho que a visão dos evangelhos sobre a Bíblia, a Bíblia é o começo, o meio e o fim, não se tem literatura que adiciona, nem se diminua. O Ivone colocou, André, eu acredito que uma boa literatura de sabedoria, mas existem revelações além da Bíblia. Tem que respeitar. E evangélico não acredita pra gente. Qualquer... Eu acho que é só uma pontuação minha. Qualquer coisa que algum pastor venha a dizer que ele fala que foi revelação de Deus, se é contrário ou não se encaixa na Bíblia, a gente não tem como verdade. Não, a gente não tem. Deus não fala com ninguém que está fora da Bíblia. Mas eles fazem isso pra se abrimar. Então vamos para o rápido intervalo. Desculpa, corta. Porque a gente já estourou tudo aqui. Vamos para o rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta. O papo está calorado, está muito bom. Espero que você esteja gostando. Fique aí que a gente volta já já. Eu quero mais, mais alegria Mais, mais boas novas Mais, mais paz de Deus pra mim Mais, mais paz de Deus pra mim